Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, eu sou a Nanda Lima e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu vou levar na mala de viagem do Gael, gente, isso mesmo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita também pra se inscrever, tá bom? Então chega de enrolação e vamos ao vídeo! Bom, gente, como vocês podem ver, o Gael tá aqui. Eu vou pegar ele até aqui pra vocês verem melhor. Olha essa roupinha dele, gente, que linda, ele tá muito fofinho. Eu vou levar ele assim mesmo, opa, olha só. Que fofinho que ele tá, gente. Pra quem não sabe, quem fez o Gael foi a minha mãe, tá? Porque a minha mãe também agora é a Seguinha Reborn. E olha só pra isso, que lindo! Bom, vou lá mostrar as bolsinhas, porque são duas, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês. Bom, eu vou levar essas duas malinhas pro Gael. Vou começar por essa menorginha, gente, que inclusive, ó, vou até colocar, vou mostrar pra vocês que eu vou colocar essa papinha aqui de bebê. Pra caso ali, né, queira no meio do caminho. Ó, mas aqui dentro é tipo a bolsa térmicazinha. Então eu deixei duas mamadeiras, uma com água pra manter a água geladinha, tá? E outra com vitamina de morango também, pra manter bem gelada. Aqui dentro só tem isso. E aí eu vou colocar isso aqui, inclusive, aqui dentro, na papinha. Nessa maiorzona tá a maioria das coisas, né? Então, pra começar, tem aqui, ó, dentro dela, essa caixinha com duas chupetas. Tem uma azul e outra verde de água. Aqui do lado de fora, aqui dentro, gente, ó, desse bolsinho aqui, é térmico, tá? Então eu deixei pra manter quente o leite do Gael, ó. Dá uma madeira dele. Desse outro lado, tem a escovinha de cabelo. Que bonitinho, ó. E aqui, do mesmo bolso ainda, eu deixei um mini talco. Na parte de dentro tem bastante coisa. Olha só. Então eu vou mudar o ângulo da câmera pra vocês verem melhor. Bom, então como eu tava mostrando aqui na bolsinha, eu tô levando um babador, olha que lindo, gente. Um babadorzinho. Aí de roupinha. Eu tô levando esse macacãozinho azul, ó. Esse macacãozinho azul. Um par de meinhas. Olha só que fofinha. Um pijaminha também, ó. Que é o macacãozinho. Tá fazendo pijaminha. E esse conjunto, gente, que eu amo muito. Vou mostrar peça por peça, peraí. Então aqui a gente tem essa jaquetinha. Certo? Olha que linda. Essa jaquetinha que faz conjunto com essa calça. Ó. Tá vendo que tem as mesmas cores aqui da lateral e tudo mais? E também vem essa camisetinha. Olha só que linda. Decidi levar também. E por último, de roupa. Aqui dentro tem esse bodyzinho de manga comprida. Que bonitinho. Com essa calça. Muito lindinha, né, gente? Comenta aí qual roupinha vocês mais gostaram, tá bom? Aí eu tô levando também esse tênis. Três fraldas. Aqui também tem um prendedor de chupeta. Do Nemo, olha que bonitinho. Verde e água também. Vai inclusive combinar com a chupeta que eu selecionei. Uma das, né? Que tem duas. Aqui, ó. Vou mostrar melhor pra vocês. Ó, tem duas, tá vendo? Aí essa aqui vai super combinar com o prendedor. E essa azulzinha também eu peguei a mais. Essa, né? Deixa eu mostrar pra vocês. E por último, mas não menos importante. Tem também, ó. Um cobertor super quentinho. E olha só que lindo que é a estampa dele, gente. O legal é que dá pra usar tanto desse lado. Quanto desse também, né, ó. É super quentinho, tá vendo? Aqui, ó. Eu amo demais, demais, demais. E o Gael tá ali. Vou mostrar ali pra vocês. E o Gael tá aqui, gente. Com essa roupinha linda que eu já mostrei pra vocês. Inclusive, essa naninha aqui que ele tá segurando, eu vou levar também. Olha só que bonitinha que ela é. É um cachorrinho. E ela é muito fofinha. Vai com ele também. Vou deixar aqui. Ele já vai com essa roupinha, inclusive. Olha só que bonitinha que ela é. Tem aqui uma macaquinha aqui no pezinho também. Muito fofinha, né, gente? O que vocês acharam? Vou deixar aqui com ele. Bom, gente. Então, essas são as coisinhas que eu vou levar pra mala de viagem do Gael. Inclusive, ele tá aqui no colo. E, bom, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueçam ainda de se inscrever no canal. Pra poder continuar acompanhando a gente. E de compartilhar com todos os amigos. Pra assim eles verem tudo que vai na mala de viagem do Gael. Tá bom? Um grande beijo e... Tchau! Tchau! Fui! Bom, então como eu tava mostrando aqui na bolsinha, eu tô levando um babador. Olha que lindo, gente. Um babadorzinho. Aí de roupinha. Eu tô levando esse macacãozinho azul, ó. Eu tô levando um babadorzinho 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 azul. Então, vou te of kilometer. Obrigado.